Música Bem amigos xadrez Piraí, estamos de volta para a transmissão de mais um fiasco da minha carreira em xadriste. Dessa vez uma partida amistosa, em 1993 jogada contra o Jair Domingos, um grande amigo meu da época, hoje ele reside em Curitiba, funcionário público federal, e até hoje a gente conversa pelo WhatsApp e tal, mas eu vou fazer uma surpresa para ele e depois eu vou mandar esse vídeo para ele com essa derrota bizarra da minha parte, a partida estava muito melhor para mim e tal. E ele ali como último recurso, armou uma arapuca e eu acabei caindo, a partida totalmente na mão. Mas isso com certeza acontece e não é a primeira vez, nem vai ser a última, mas essa realmente foi muito bizarra. Espero que vocês gostem e aí no final vocês curtam, compartilhem com os amigos e sigam a gente em nossas redes sociais. Tá ok? Então vamos lá. Bom galera, então a partida foi essa, a gente jogou uma defesa siciliana, o Jair sempre utilizava dessa defesa, e nessa época como a gente não usava relógio, a gente ficava horas e horas jogando por muito tempo. Às vezes eram partidas mais rápidas, outras partidas um pouco mais demoradas, mas o fato é que a gente não tinha limite para a gente fazer por lança e tal, enfim. O pessoal das antigas aí vai entender o que eu estou falando. Mas ainda assim, sem você ter um tempo, sem você ter a pressão do relógio, eu ainda conseguia fazer alguns lances bem bizarrésimos, bem bizonhos. Então vamos começar aqui, aí E4, C5, cavalo F3, cavalo C6, D4, D6, bispo B5, bispo G4, é, a siciliana é meio estranhinha, né? D5, bispo por F3, aqui eu joguei dama por F3, mas eu acredito que esse que seria melhor, né? Teria uma série de ameaças aqui e tal, e dama A5 seria o lance, né? Aí seguido por cavalo C3, e aí talvez aqui o dama por B5, é, seguindo aqui com essas trocas, cavalo C7, rei para D8, cavalo pro A8, bispo por P1, por C6, né? Talvez fosse uma, uma linha interessante, é, também aqui esse bispo por D1, lógico, aí leva esse, né? E é a única defesa com a dama, só que daí, é, captura promovendo, mas, aqui, é, eu segui com dama por F3, A6, aí seguiu A6, D por D6, A por B5, C por B7, torre A7, rock, torre por peão, E5, e aqui eu já começo com uma série de ameaças, né? Aqui eu tenho torre nessa coluna ali de E, tá tomando peão, é, tem a ameaça ali de dama atacando torre de B7, Então, aqui, eu acredito que eu já tô com uma partida bem, tô bem tranquilo aqui, né? Eu lembro que eu acho que eu, eu já achava que aqui eu estaria bem melhor, né? Desenvolvimento meu totalmente, é, bem superior, né? Ao do Jairo, mas, xadrez é xadrez, né? Aqui, talvez um D5, né? Resolvesse e tal, mas o Jairo jogou, é, dama C7. Aí, seguiu com peão por peão, e também aqui, lógico, não pode ser por dama, né? Porque cai a torre. Então, aqui, ele seguiu com peão por peão também. Aqui, eu começo um ataque bem forte, né? Aproveitando essa coluna aberta. Bispo P7, cavalo C3, logicamente, ameaçando aqui o pontinho de D5, né? E aí, cavalo F6, pra que eu não, não confirme essa ameaça. Bispo G5, rock, bispo por, bispo por, cavalo D5, com essa dupla ameaça. E aqui, é claro que não pode ser jogado dama D8, por conta disso aqui, né? Tem a dupla ameaça, além do cheque, tá caindo a torre lá embaixo, né? Então, aqui, o Jairo jogou dama P8. E aqui, eu capturo dando cheque e tal, e eu consigo uma ruptura interessante ali no rock, né? Começa a destruir o rock dele, ganha o peão e tal. Mas aqui, talvez, ao invés de capturar o peão, aqui eu devesse jogar a torre A3, já preparando a série de ameaças aqui. E ainda continuo com a ameaça, a captura do peão da F6. E aí, já tô ameaçando a torre G3 também, enfim. Mas, foi gulosinho, né? Capturou o primeiro peão. Aqui, dama propondo troca, pra aliviar a pressão. Dama F3, lógico, volto ameaçando a torre. E aqui, logicamente, depois da dama F3, aqui um torre E7, né? Aí, talvez, seguisse dessa forma aqui. Enfim, acho que aqui o jogo já tá praticamente igualado aqui, né? Mas aqui, o Jário cometeu um erro bem feio, né? Ele jogou rei H8, e aí caiu a torre. E aqui, seguiu com torre G8. Ele começa a bater aqui nesse ponto de G2, que só tá defendido pelo rei. Dama E7, lógico, eu vou tentar simplificar. Poderia até capturar o peãozinho ali, né? Mas, enfim, prefiro simplificar. Dama A8, e aqui o Jário armou essa, né? Porque aqui ele tá ameaçando o mate em 1, né? Com dama lá em A8, e a torre lá em G8. Aqui, dama F6, torre G7. E aqui, lógico, o lance que eu tenho que fazer é esse, né? E pronto, segue a vida, com torre a mais, e vou pra cima, que a partida tá muito ganha. Mas aí, meus amigos, mas aí, meus amigos, eu faço um lance magistral. Só que não. Eu jogo esse sensacional torre E7. Pausa para as risadas. E, logicamente, levo o checkmate. E aí, eu consigo destruir, mais uma vez, um jogo que tá muito ganha pra mim. Um jogo que tá... Enfim. Sorte que eu não amistosa, mas ainda assim eu fiquei muito bravo, fiquei muito chateado. Porque é uma partida que tava ganha e tal. E, enfim, tirem suas próprias conclusões de como eu fiquei depois dessa partida. Bom, galera, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado, dado algumas risadas aí, dessas atrapalhadas todas. E até a próxima, né? Não esqueçam de deixar o seu like, ativar o sino para as notificações. E sigam a gente em nossas redes sociais, é só procurar por Xadrez Piraí. Muito obrigado e até a próxima. E aí E aí E aí E aí